Oi, olá, tudo bem? Alguém por aí? Vamos embora em casa de casabuelão. Vamos falar do dever de casa. Cadê ele? Olha ele aí, bonitinho pra vocês. Gente, vamos lá. Correção do livro, página 208. No exercício 1, é uma linguagem corrente, né? Ele afirma que o perímetro de um quadrado é 52. Então, eu, pra aplicar a área, eu preciso saber do lado. Bom, quem é meu lado? 52 que divide 4, porque um quadrado tem 4 lados iguais, lado igual a 13. Já que eu tenho meu lado, eu tenho minha área. A área é igual a L ao quadrado, a área é igual a 3 ao quadrado, 13 que multiplica 13, 179 centímetros quadrados. No exercício 2, ele quer saber a área de cada casinha do tabuleiro do xadrez. E já afirma que toda a área tem 1024. Pessoinhas, não, precisa decorar. Ó, a área é igual a L ao quadrado. No lugar do A, eu coloquei o 1024, que tá informando o problema. Então, L é igual a raiz quadrada de 1024. Tudo que é potência, me dá raiz. Aqui, eu lembrei, tá? Você pode decompor números primos, que vai te dar a raiz exata do número. Não precisa decorar. Já vimos isso lá no primeiro bemestre, lembram? Então, eu tenho 2 à décima. Como é que eu tiro isso aqui da raiz? O meu 10 é dividido pelo índice da raiz. O índice aqui é 2. Então, eu tenho 10 que divide 2. 2 à quinta é igual a 32. Então, essa raiz quadrada aqui é igual a 32. Só que o autor pediu a área de cada casa do tabuleiro, de uma casa do tabuleiro. Bom, como o tabuleiro é completo por 8 casas, 32 que divide 8 é igual a 4. Então, a área, como é L ao quadrado, 4 ao quadrado é igual a 16. Tá, meus amores? O exercício deu a área total, tá? Eu cheguei no valor da raiz pelo L. L é igual a 1024, raiz quadrada. Fatorando, me deu 32. Diz, André, por que o 8? O tabuleiro é montado por 8 casas. E o autor pediu a área de uma única casa. 32 que dividiu por 8 deu 4, já que a área do quadrado é L ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16 centímetros quadrado. Continuando aí com o nosso exercício. No exercício 4, ele fala na linguagem corrente, que é um quadrado de 25 centímetros quadrado. E o que acontece se a área for dobrada? Se ela for dobrada, ela é duplicada. Tá, no exercício 5, nós temos um retângulo. A área é igual a base vezes altura. Tá, quer saber a dimensão. 700 vezes 70 dá 7 mil metros quadrados. E quer saber quantas para que eu vou usar nessa dimensão e nessa área aí do espaço colocado no problema. Então, ele deu os valores, tá? Você multiplicou, usando a fórmula, assou 7 mil metros quadrados. Eu vou usar quantas placas? 7 mil que divide 3,50. É a medida de cada placa. Você tem uma divisão. Essa divisão aqui, você precisa igualar as casas. Como eu tenho duas casas aqui, eu multiplico toda a divisão por 100. Então, você vai ter 700 mil que divide 350. Resposta final, 2 mil placas. No exercício 6, a mesma coisa. Eu quero o comprimento da área ladada. Informa que a área já é 54, tá? E que a base é 3. Estou pedindo a altura. Então, você tem 54 é igual a 3 vezes H. A área foi dada no problema. A altura é igual a 54 que divide 3. Então, eu tenho 18 metros de comprimento. No exercício 7, nós temos essa imagem. Isso aqui, pessoal, completei, tá? Mas é um retângulo de comprimento 7 e largura 3. Você pode falar a base 7 e altura 3. Tá. Achando a área normal de toda a imagem, eu tenho 21 metros quadrados. Mas, Tia André, como é que a senhora chegou no 20? Aqui, ó. Tá? Eu completei esse quadradinho aqui, ó. De área, ele tem 1. Então, eu tirei a diferença. 21 menos 1 é igual a 20 metros quadrados. Um beijinho no coração de vocês. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.